Olá amigos, vou fazer aqui um vídeo de mostrar onde é que eu estou hoje, adivinhem lá onde é que eu estou, aqui nas grutas está a alpear-se, estou a brincar, olha uma caça abandonada, é preciso bater à porta que já está aberta, o colhado está quase por caralho, tem que ter muito cuidado aqui dentro, isto devia de ser alguma casa da guarda das florestas para proteger a floresta ou assim, uma lareira, uma vista para a rua, vêm para aqui, partir garrafas e coisas, me interesse, pronto, mas o que eu quero mostrar não é isto, é aquilo, o que eu quero mostrar é ali, olha, uma escada, vamos subir esta escada e mostrar a vista, olha o grão, sobe, sobe, balão, sobe, e vamos contra o sol, vamos lá para ver bem, olha o grão, está a começar a meter medo, está a começar a meter um bocadinho de medo, estamos a ficar muito alto, nós agora vai descanso agora do tipo, Aqui, descoeste... Pula aqui... Não tem nada a ver... Mirar contra o vento... Vamos fazer zoom, vocês não imaginam o vento estar aqui, vou ficar doido, olha ali a praia, ali, se quiser zoom para ali, ali é a praia da Vieira, olha para mim, não há mais longe, vê lá-se muito longe é a figueira da fonte, ali passa a estrada, embaixo, olha os carros, mirar para este lado, está a morrer, está a morrer, está a morrer, para ali, nem sei o que é, nem sei dizer para onde é que é a Marinho, a Marinho não é para ali, está ali um carro na estrada, ali um carro naquela estrada, ali, ali, se aquele carro vier assassinar o Marinho, temos já daqui quem é, vamos haver daqui um carinho, ali as dunas, vamos texer, texer daqui, '' BENELEVE TRA ESTÁL lesson, 10 mais três por instruirem''. 번 valem quem é, temos desde agora. Por我的 língua,니다 ocultamos umas menis, aí vocês são a ro!. E their plan o lado é meio e cai! Háconos частos depois vocês vão pular, até aqui nós já diva, Gostaram deste vídeo, gostaram de se inscrever no canal de privado?